Nos últimos anos eu tenho dado preferência aos festivais que se dedicam ao underground nacional, pois neles consigo encontrar diversas opções que muitas vezes não encontro nos grandes festivais realizados nos grandes centros. Com curta duração, onde tudo ocorre em poucas horas e nem consigo encontrar meus amigos, bater um papo, nem mesmo fazer novos contatos. É uma experiência fantástica participar de um festival de três dias, onde você pode ter o contato não só com a música, mas também com as pessoas daquela cidade, tudo aliado à cultura, o dialeto, os pontos turísticos e principalmente fazer novas amizades, conhecer novas pessoas. E foi assim o Forcaus 2015, que aconteceu na cidade de Fortaleza e marcou por ser um festival que serve de modelo para o Brasil, pois através de uma associação conseguiram inserir o heavy metal dentro dos centros culturais da cidade e obter resultados magníficos com esta parceria. Associação, ela nasceu de uma experiência, de uma troca também, né? O Felipe CDC, que é um cara que todo mundo conhece na cena brasileira. É meu correspondente desde 1987, né? A rede social da gente era as cartas e os fãzinhos. Então, foi através dele, né? A experiência da Associação Cultural lá de Brasília é a segunda experiência do Brasil. Isso nos idos de 96, ele me relatando, né? Como é que eles vinham trabalhando lá em Brasília, né? E eu achei muito interessante, né? E formalizamos a associação no dia 25 de agosto de 98. E nesse contexto de união, organização, é onde surge a ACR, né? Como uma associação de bandas que queriam ter um espaço para tocar, ter um espaço onde ter o material divulgado e difundir o Brasil afora. E assim, ao longo desses 18 anos aí, assim, foi muita coisa, né? Tanto projeto musical, a gente teve uma experiência de formação de inclusão digital numa comunidade aqui no Monte Castelo, Jacarecanga, né? Que era lá na Rua do Fogo, né? E ainda assim, conquistou também outro espaço que foi um ponto de cultura. Onde a gente produziu até documentários de relativo renome aqui, como Mães de Metal, né? Clipes de bandas daqui do Ceará e daqui de Fortaleza foram realizados. A gente realizava oficinas lá de João Digital, a gente realizava feiras e colocava as bandas para tocar no calçadão também, né? Isso é uma demonstração clara de que, assim, o rock, o rock and roll e as pessoas, antes de tudo, quando querem estar engajadas numa faceta cidadã, ao mesmo tempo, mostrar de que deve respeito, é possível, é plenamente possível. Basta ter uma mínima organização e seguir o método, assim, vamos dizer assim. A minha função na associação é... Eu sou apresentadora do Forcaus, né? Mestre de cerimônias, vamos dizer assim, né? Ceremonialista do Forcaus, anualmente. Durante o evento é tudo junto e misturado, né? Então, eu faço a produção de seminários, tanto os bastidores quanto a parte do cerimonial, mediando os debates também. Hoje em dia eu estou na função de apresentador do Forcaus, né? Eu faço a parte de mestre de cerimônias, o cara tem mais careta da história, mas, na verdade, eu apresento as bandas que estão tocando, troco uma ideia com a galera antes de começar o som. E dentro da associação a gente faz o que precisa, né? A gente trabalha no camarim quando tem um evento, a gente trabalha no transporte das pessoas, enfim, a gente não tem uma função pré-definida, né? E durante o evento é a parte dos bastidores, né? Montando o camarim das bandas, onde a gente oferece a água, um pequeno lanche dentro das nossas condições e organizando também os equipamentos das bandas, esse é o nosso trabalho. Além, claro, de fazer parte da associação enquanto música, né? Enquanto artista associada. E atualmente a gente está nessa parceria com o Rock Cordel e a Praça do Rock aqui no Dragão do Mar. Então, a gente se encontra todas as segundas-feiras. É difícil uma segunda-feira no ano que a gente não se encontre, né? Já é, assim, é um compromisso marcado e é um compromisso positivo, assim, é um compromisso que ninguém quer deixar de ir. Porque, enfim, é uma reunião de artistas, de amigos de muitos anos. Essa equipe já trabalha junto há muito tempo, né? Já tem uns 10 anos que a turma está junto, né? É um bocado de apaixonado, os caras gostam de fazer também, né? Então, né? Entendeu? Eu sempre, sempre que eu tenho algum amigo que está com um projeto novo, eu convido, ó, chega lá na reunião da CR, chega lá às 7 horas da noite e tal. É um time entrosado, já joga junto há 10 anos aí, já sabe como é que vai o caminho, né? Cada um no seu quadrado e é por isso que dá certo. E desses encontros é que surgem grandes ideias, né? Como o próprio festival, né? E a partir daí, se confunde com o próprio Porcaus, né? O nome dessa chama-se Nacifra, ser a vergonha do vovô. Eu nasci pra ser a vergonha do vovô. Eu nasci pra ser a vergonha do vovô. Toda a programação, né? Ela visa, é justamente isso, é valorizar os pesquisadores, os realizadores que promovem, né? Que fomentam, né? A cena brasileira, a cena nordestina. O Forcaus foi um marco, um marco assim importante, porque existia na cidade aquela, no início, aquela história da música baiana, da música do carnaval, carnaval fora de época. E aí os vovôs tinham que ter um local pra ir também, e que não fosse aquele outro som. Ah, o Forcaus é como um rock cordel, um diferencial. Porque o Forcaus, ele veio pra bater com o Fortal, que era o coisa do... E todo meio do ano tem a Cher Music, o pessoal da Bahia invade aqui em Fortaleza, essa música, né? A música do Tucumtungo e Tucumtungo, né? E a mão pra cima, essa coisa toda, e a bunda balança. Então, eu acho que o Forcaus, ele entra nessa mesma época. Na época que tem o Fortal, que é um pessoal do carnaval fora de época, tem também o Forcaus. Então, mais uma vez, democracia, né? Então, acho que essa é a importância maior. Foi um afronto a todas aquelas pessoas que chegaram aqui. Ah, Fortaleza, em julho, é a capital do Axé Música. A Bahia invadiu aqui, o Amaldi Polo, aquela coisa. Vamos criar uma coisa diferente, vamos criar o Forcaus. O Forcaus, quando a gente pensou, o festival, né? É não ser só um festival de música, só música, né? A gente ter essa conversa, ter esse olho no olho, né? Ah, porra, tá acontecendo um festival de metal em Fortaleza, e na época lá de uma micareta, que já beijos, tudo ficava assim, meu... Graciela, eu vi um trabalho, o Ruído das Minas, o documentário, e depois uma colega em comum, uma pesquisadora também, que já teve no Forcaus, que é a Cláudia Azevedo, ela me apresentou. Aí eu entrei em contato, né, de vamos fazer, até porque a gente, a associação, ela já produziu vários documentários já, né? Todos com... dentro da música, da cultura, né? Como um fio condutor, então assim, quanto mais a gente juntar, mais a gente agregar essas pessoas que realizam, né? Trabalho dentro do heavy metal, dentro do rock, dentro do metal, né? Então, eu fui convidada aqui para o Forcaus para dar... para participar de duas mesas de conversa sobre os documentários que eu já tinha feito, o Ruído das Minas e o Mulheres no Metal. E eu tô achando assim, eu fiquei super honrada de poder participar e colocar os meus pensamentos e também os processos pelos quais eu passei para poder fazer essas produções. O teu trabalho também eu acompanho, né? Já de algum tempo, né? Também, né? Vi os outros documentários, achei muito interessante o documentário que você fez, né? Sobre a pesquisa que você fez sobre a... sobre a cogumelo, né? E muitas pessoas, né, queriam te conhecer pessoalmente, eu digo, vamos ter uma oportunidade aí da gente... a gente conhecer o cara, né? Trazer ele para conhecer também a... a nossa cena, a nossa realidade. Principalmente algumas lendas que tem dentro do metal nacional, né? E uma lenda, principalmente, que me incomoda muito, que fala que Belo Horizonte é a capital do metal do Brasil. E eu não concordo com isso. Eu sou de Minas Gerais e não concordo. Eu acho que a capital do metal do Brasil, são todas as capitais do Brasil. Fortaleza também é a capital do metal, entendeu? Eu acho que é isso. Sem esse negócio desses mitos aí, só porque o Sepultura vem de lá, Belo Horizonte hoje, Fortaleza talvez tenha uma cena muito mais representativa que Belo Horizonte, em termos de união, viu? e para provar realmente que Fortaleza também é a capital do metal do Brasil, valeu? Com vocês, essa banda que tem 25 anos de estrada, essa banda que já tocou pelo Brasil inteiro, é com muito orgulho, eu lá de Minas Gerais, que venho aqui para apresentar para vocês, Homem School! Estar na organização, estar na produção e estar no palco do Forcaus é uma honra. E ficava aquele gostinho, aquela vontade de querer estar no palco, de querer tocar, de querer cantar. Eu via todo mundo no palco e eu ficava, ai meu Deus, um dia eu vou estar lá. Um dia eu vou estar lá, vai dar certo. E eu vou estar lá, vai dar certo. E eu vou estar lá, vai dar certo. Nós somos diferenciados dentro do Forcaus, porque lá é só banda de metal e tudo mais, e isso eu acho bem legal, porque é uma cor bem diferenciada. Eu acho que eu falo em nome do DeathRazer quando eu digo que é um prazer do caramba a gente estar aqui em Fortaleza e principalmente tocando no Forcaus. porque a gente sabe do prestígio que tem o festival e sabe da ralação do Amaldi, sonho da galera da produção. Sabe que não é fácil no Brasil fazer evento de metal e trazer bandas underground para tocar numa estrutura foda igual essa que ele botou. E você vê a galera comparecendo e tendo essa catarse toda, essa troca de energia toda, público-banda. Isso é uma coisa que pra nós é o espírito da coisa, sabe? Quando eu era adolescente eu ficava sabendo do Forcaus, né? Ainda não andava em shows, mas a gente ficava sabendo que era um evento que vinha para ir, digamos, contra o que vinha a acontecer na cidade, que era o Forcaus. Isso aí foi uma meta pra gente, né? Porque é um evento underground, mas de maior qualidade. Você nota claramente a qualidade dos shows, das bandas. Daí quando eu entrei na Coldness, meu segundo show, acho que foi o terceiro, já foi no Forcaus, já foi com gravação. E assim, cada ano que passa que a gente tem essa oportunidade e é uma honra maior. A Fortaleza atualmente, apesar dos cortes orçamentários que nós tivemos aí, ela... Sim, é uma cidade pulsante de diferentes linguagens artísticas, apesar de dizerem que é a terra do forró, a terra que só tem praia, mas é que existe uma diversidade muito grande, né? Ela produz bastante, né? Não só na área de música, na área de teatro, né? De dança, de cinema, né? Também. Pros leigos, de maneira geral, acho que pro senso comum, até Fortaleza é conhecida, de fato, como a cidade do forró, né? Acho que é uma grande imagem que foi passada, terra do humor e do forró. Mas Fortaleza vai muito além disso, né? O fato da gente também ter dois senos culturais importantes, né? Como o Dragão e o Centro Cultural Banco do Nordeste, né? Que absorve uma mão de obra grande, né? Absorve muitos trabalhos também desses artistas, né? O rock tem adentrado determinados espaços que convencionalmente são preparados para as linguagens artísticas mais formais, né? E com algumas resistências, a gente tem feito o que eu costumo chamar de a resistência da resistência. Então, assim, acho que isso ajuda bastante, né? A fomentar essa cultura, né? A estimular cada vez mais as pessoas, né? Produzirem cultura no Ceará. Nós temos nos apropriado desses espaços da cidade, sejam esses com visibilidade pública um pouco maior ou os espaços do subúrbio. A gente tem o Cariri, que é um centro, que é um polo cultural enorme da região do Ceará. E falando especificamente de Fortaleza, a gente tem várias outras manifestações culturais que não são o forró, que estão aí dominando a cidade, né? A gente tem o hip-hop, né? Tem também o movimento rock and roll. E temos feito pulsar também um outro tipo de música que talvez muitas pessoas acham que aqui não existe, mas aqui existe também, né? Aqui, no caso, é o rock, especificamente o rock metal e as tendências mais extremas desse rock metal. Fortaleza, há alguns anos atrás, vamos dizer, até 2006, existia uma cultura musical muito grande. Só que, quando se falava em rock, né? Sempre existia aquele preconceito, principalmente quando era coisa, tipo assim, ligada ao heavy metal, né? Você vê pessoas vestidas no estilo do reggae, então tem a cultura do reggae, tem aquelas pessoas no estilo do rock. E tem também a própria manifestação, assim, tradicional, que são os maracatus. Fortaleza também tem um maracatu próprio, que é diferente do maracatu pernambucano. É um maracatu um pouco mais cadenciado. Teatro, tem muitos eventos de teatro na cidade, os shoppings, tem teatro nos shoppings, né? Se a gente alia essa coisa do turismo e dos festivais, a gente realmente espera que as pessoas possam, inclusive os gringos, possam vir aqui e aproveitar essas belezas lindas, naturais que a gente tem no Brasil. Fortaleza é fantástica, é maravilhosa essa cidade. As praias são uma delícia, a água morninha e super tranquila de ficar. E também tem toda uma efervescência cultural que eu percebi na cidade. Tem várias casas de show, tem esse centro cultural Dragão do Mar, equipamentos públicos fantásticos pra que a juventude possa vir, possa se relacionar, possa ter a experiência de estar em festivais. E na galeria do rock que a galera tem aqui. E tem lá a Planet CDs, né? Uma das lojas mais antigas, se não a mais antiga aqui de Fortaleza, e que é super completa, e tem várias coisas, sem contar que sempre vai ter gente pra ter ótimas conversas sobre o heavy metal aqui em Fortaleza, ótimas histórias pra que você possa se deliciar aí. Então, a programação, ela foi pensada dessa forma lá em casa, né? Foi propositalmente, porque a associação, ela é parceira dos dois centros culturais. A gente desenvolve durante o ano, lá no Centro Cultural Banco do Nordeste, o programa Rock Cordel, né? E desenvolve aqui também, durante o ano, aqui no Dragão do Mar, a Praça do Rock. É uma parceria interessante, é uma parceria que eu chamo sempre de uma forma de fazer política, independente de partido político, como a gente conhece. Passei a trabalhar num banco, chamado Banco do Nordeste, e no Centro Cultural. Então, até as pessoas que trabalhavam lá, tinha certa dificuldade, quando se falava, pô, vamos botar uma banda de rock pra tocar aqui, então o pessoal achava, não, não sei se é esse público que o Centro Cultural quer atingir e tal, tocava muito música instrumental. Não é fácil firmar essa parceria, você precisa não só de uma performance, de presença dentro da cidade, de influência dentro da cidade, mas também você precisa mostrar pra eles as motivações pelos quais você precisa se apropriar disso. Aquela dificuldade, né? Então, a gente começou a jogar a ideia, pô, a Fortaleza tem tanta banda de rock, tem tanta banda que não tem onde se apresentar, por que a gente não faz um festival de rock aqui na cidade pra vocês verem como a Fortaleza é carente de espaço e tem bandas, muitas bandas, né? Então, surgiu a oportunidade lá no banco de fazer um festival que foi o Rock Cordel. O Rock Cordel, eu acredito que foi um divisor de águas aqui em Fortaleza. O BNB, o que é que ele fez? Ele abriu esse leque, né? Em torno de toda a grande Fortaleza, a metrópole mesmo, né? Entrou na história e, na realidade, até o interior, várias bandas do interior vêm, de outros estados, então assim, aí, a partir daí, realmente, como o Fernando disse, é o diferencial, né? E o primeiro festival que ocorreu em 2007 foi um sucesso, foram 12 dias de festival, 80 e tantas bandas que circularam, mais de 35 mil pessoas circularam dentro do circuito lá do Centro Cultural. A gente consegue ter uma relação bem harmônica com esses espaços, justamente por mostrar o profissionalismo com que a ACR, e além da ACR, com que as bandas de rock também encaram o estilo, encaram o estar no Centro Cultural, né? Que, por ser público, como eu falei, eles têm essa... não é nada mais que uma obrigação, né? Eles recebem dinheiro do contribuinte, então, eles têm que, de alguma maneira, também ter sua faceta social aí. O final é o seguinte, aqui vocês podem brincar, pode fazer rodapã, pode fazer o que vocês quiserem, só não pode aqui, aqui é a ordem do banco, você não pode beber, você não pode comer, você não pode fumar, mas você pode se divertir, dançar aqui, tudo é gratuito, você pode chegar, curtir, fazer sua parada aqui, brincar aqui de todo jeito, só não pode ir brigar, você não pode brigar, se brigar, a segurança vai lá e te tira lá. E os espaços são muito, muito democráticos, então, participam pessoas de... todos os estilos musicais apontam que se misturaram mesmo, e os espaços são curtos. Lá não pode beber, então, assim, a galera chega lá, poxa, o rock sem beber e tal, né, então fica a galera que fica lá fora, no espaço lá, vendendo caipirinha, vendendo cerveja e tal, aí entra um show, outra galera vai lá, vai, toma uma tal, volta. É... a contrapartida social aí muito bem expressa, seja nas artes visuais, no teatro, literatura ou na música. E na música, nós estamos aí pautando uma agenda sempre que possível, né, dialogando com as pessoas de referência nesses dois centros culturais pra ter sempre uma inserção nas bandas de rock aqui de Fortaleza, movimentando. Eu acho que esse apoio cultural aí é uma coisa... é uma coisa válida quando não é vendida, e no Forcaus a gente vê que a coisa não é... você vê que a galera não abriu as pernas pra ninguém, pra poder conseguir jabar de ninguém, sabe? E não esqueça o seguinte, assim, não é só a banda que sai ganhando, não é só a CR que sai ganhando nesse jogo todo. Na verdade, é todo um conjunto que faz parte dessa dita cena. E é uma coisa que é, porra, direito do cidadão e da galera que produz, cara, usar um espaço público e ter um apoio público. Isso não é vergonha, isso não é pecado, sabe? Assim, no Sudeste é muito carente disso, assim, principalmente vendo sobre o aspecto da gente, da nossa realidade da zona da Mata Mineira ali, é muito precário isso, a gente vê que tem, às vezes, leis de incentivo à cultura, tem editais que são abertos, mas que, quando você vai lá e tem um projeto, alguma coisa relacionada a metal, muitas das vezes você não ganha, não tem espaço porque é um tipo de música marginalizado. Olha, o encontro da cultura com a música pesada pode ser muito interessante e lucrativo pros dois lados, na minha opinião. Porque, por exemplo, vem aqui o Metalhead pro Forcaus e ele vem pro Centro Cultural e de repente ele se depara com uma exposição do Graciliano Ramos, que é um escritor nordestino maravilhoso, ele escreveu Vidas Secas e Memórias de um Cárcere. Então, assim, às vezes, nem passou pela cabeça lá do cara super fã do Slayer que ele poderia ler obras maravilhosas de um escritor nacional e elas estão lá expostas, os manuscritos expostos. da mesma forma, ele vem pro Centro Cultural e tem uma exposição de arte. Então, ele vai ali, ele vai observar essa exposição de fotografia ou, então, às vezes, uma exposição sobre a história do próprio festival, que é uma coisa que a gente viu aqui no Forcaus. A exposição se chama Cultura, Acordes e Nomadismos, né? Ela surgiu de uma ideia que partiu de um convite do Shopping Benfica. Todos os anos, eles costumam convidar a Associação Cearense do Rock pra fazer uma exposição em alusão ao 13 de julho, Dia Mundial do Rock. E esse ano, nós pensamos, por que não contar pra cidade de Fortaleza a história da Associação do Rock? Porque muita gente associa a ACR, como é conhecida, única e exclusivamente a produção de eventos. Quando, na verdade, nós temos um trabalho que vai para além de shows, de fato, né? Então, foi a partir daí que sentamos a Maldir Chimenez, que é o presidente da Associação. Eu, a Ávida, que sou antropóloga e fiz estudos sobre o metal aqui no Rio de Janeiro e a produção professora de design de moda, Aline Basso. E aí, começamos a fazer uma seleção de 10 mil fotos que nós tínhamos, né? Desses 18 anos aí de Associação do Rock. E o resultado foram 91 fotos que foram para a exposição. A escolha pelo tema tem a ver um pouco com uma espécie de acerto de contas pessoais. Eu, por muito tempo, eu fui adepto do estilo de vida e do estilo de vida. Aí veio o interesse de estar estudando, assim, não que eu queira não simplesmente ter uma relação com a minha história de vida pessoal, né? Mas eu pensei também que era dentro da cultura punk, era um estilo de vida que era muito pouco comentado, muito pouco discutido. As pessoas sabem pouco sobre os estreets. Geralmente, quando se fala sobre os estreets, vem aqueles rótulos de careta, de conservador. e eu acho que tem uma... Eu, como pesquisador da juventude, acho que tem um compromisso em desmistificar e desconstruir essas etiquetas que são produzidas sobre as culturas juvenis. Então, eu acho que é muito prazeroso para quem vem para um festival e tem oportunidade também de ter essa interação com a cultura local e poder ampliar os horizontes um pouquinho, porque a vida não é só heavy metal, Quando a gente pensou em se organizar em torno de uma associação, é justamente para isso, para a gente ter força, para a gente ter mecanismo de pressão, ter um grupo forte de pressão, de participação. Então, acho que assim, o metal ele invadiu os centros culturais, digamos assim, graças a organização, a força, a força para o grupo se fortalecer politicamente, o grupo ele participa de fóruns de música, eu faço parte do sindicato dos músicos também, a associação ela ocupa uma cadeira no conselho municipal de política e cultural, do qual eu sou o secretário do conselho, então assim, é muita batalha, é uma luta diária, muitas vezes ela é em glória, mas muitas vezes vale a pena quando a gente vê o anfiteatro lotado, uma estrutura massa, o pessoal elogiando, o trabalho, é gratificante para a gente. E aos poucos eles têm compreendido e têm reconhecido a importância da apropriação desses espaços, porque é interessante frisar que isso é uma forma de fazer cidade, porque a gente pensa que a cidade são estruturas físicas apenas, quando na verdade a cidade se faz pelas pessoas, então as pessoas que gostam do rock, que gostam de metal, essas pessoas também precisam fazer cidade nesses espaços públicos, os centros culturais, as praças, seja no subúrbio, seja nos locais de maior visibilidade pública, elas precisam também fazer cidade, se fazer enquanto cidadão dessa cidade nesses espaços, porque é uma busca de uma visibilidade, de uma legitimidade de que eu também sou cidadão e legítimo para me representar aqui. Isso é uma prova que de fato Fortaleza respira cultura, mas além disso os grupos culturais marginalizados, dito marginalizados, também conquistam esse espaço, não é simplesmente o poder público dando a bel prazer ou com sentimento de benevolência, nada disso, é a sociedade civil organizada, no caso os grupos culturais, como a gente fala em grupos culturais, a gente tem que também trazer para os grupos de rock, que peitam isso e criam uma agenda própria, olha lá, se você é um centro cultural, recebe dinheiro público do contribuinte, eu sou um contribuinte, enquanto tal, quero ver também minhas manifestações aqui expressas, é simples assim, é um calco simples, sabe, então diante disso é como a gente conquista. e de você também fazer parte dessa cidade enquanto cidadã e enquanto uma pessoa que gosta de um estilo específico de música, que é no caso do metal, e mostrar para essas pessoas que dentro dessa diversidade que nós vivemos na vida, principalmente do ponto de vista de linguagens artísticas, as singularidades, elas pulsam o tempo todo e elas precisam ser reconhecidas. Isso não nasce do nada, isso requer tempo, requer dedicação e ninguém é porra louca ao ponto de achar que isso cai do céu, pelo contrário, a gente tem que bater, peitar e fazer por onde acontecer. Então, olha só, uma das pegadas do Festival André é justamente unir o festival e o turismo, então quando você vier para o Forcaus, não pense que vai ter só praia para você, aqui tem muita coisa para fazer. e uma das mais legais inclusive é o passeio que você pode dar pelo centro histórico da cidade, você pode ir às catedrais, você pode visitar as praças, tanto também pode vir aqui nos centros culturais e nos restaurantes que tem por perto. Forcaus que vem mesmo batendo isso aí há muito tempo, eu acho assim uma ideia maravilhosa e é uma coisa que supera qualquer expectativa. No geral é assim, mesmo que a gente está lá no sudeste e às vezes geograficamente isolado, mas a gente mantém contato, a gente conhece, a gente sabe do prestígio que tem no festival, das bandas de Fortaleza. Além disso, tem a galera do pedal gutural, então com essa galera você pode pedir a bike solidária emprestada para eles e partir para um pedal pela cidade para poder ir conhecer os pubs de rock, são vários pubs de rock que eles têm por aqui. Parabenizar o Heavy Metal Online pela cobertura, pelo trabalho que vem desenvolvendo, em prol da cena brasileira. E outra coisa é valorizar todas as bandas do metal nacional porque no Brasil hoje não existe nenhuma banda mainstream, não existe nenhuma banda grande. Sepultura hoje está tocando para 300 pessoas em vários lugares do Brasil, Angra também tocando para públicos pequenos, fazendo revivals de disco para ter público. Então hoje, no Brasil, todo mundo é banda underground, viu? É streaming metálico, é Iron Maiden, é Ozzy, é outra coisa. O Brasil, todo mundo é underground e eu gostaria que todo mundo soubesse disso e apoiasse todas as bandas aí que estão ralando para gravar os trabalhos autorais. Valeu, Forcaus, valeu, Fortaleza, espero voltar, Grande abraço aí. Uma iniciativa, assim, de me trazer que foi muito interessante, quero voltar, se possível. O dever está cumprido, o dever foi cumprido, né? Acho que superou as expectativas, hoje, principalmente, encerramento aí com chave de ouro, anfiteatro lotado, dever cumprido, vamos trabalhar para os próximos aí agora. Nossa, é um sentimento de realização, de conquista, de reconhecimento, de dedicação, não só por anos de pesquisa com essas pessoas, mas também você fazer na prática aquilo que você disse em teorias. Um misto de gratidão com a sensação de que puta merda, é possível, você vai, saca? Acho que, assim, é um sentimento muito gratificante, a gente ter esse diferencial, uma banda progressiva, tocando no meio do metal. E é simplesmente uma honra fazer parte desse time, fazer parte desse grupo de pessoas tão amáveis, tão prestativas, que se ajudam, que estão sempre juntas. Então, assim, é uma honra para a gente, a gente estar participando, eu, no caso, estou participando de produção, agora e tudo, mas é incrível, para mim, está sendo experiência profissional também, importantíssima. енным e tudo, basta você e tudo isso também, queiliation de paramoon e tudo isso para ser ou ou por A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL